Olá a vocês que assistam o meu canal, bem-vindo ao canal Cesar de Oliveira com mais um vídeo, mais uma dica aí hoje sobre o Peugeot 206 sobre a polia do alternador, veja aí o lugar onde ela quebrou esse era o local do suporte, onde está piscando essa bolinha então aí era o local do suporte e eu adaptei essa correia para a pessoa não ficar sem poder andar com o carro até trocar o suporte é dessa forma aí que você usa a correia, vou mostrar qual foi o modelo da correia que eu utilizei se você quebrou o suporte da correia do seu Peugeot ali que sincroniza o esticador para o ar-condicionado você vai acompanhar agora o passo a passo, a correia que eu usei é esse modelo aí que é a 5PK 1212, mas também a correia que você pode utilizar seria essa outra correia que está aparecendo aí na tela do vídeo que seria a 5PK 1200 essas duas correias, qualquer uma das duas você pode utilizar para não ficar na mão, se seu carro quebrou o suporte em algum lugar você compra a correia e faz isso, você só não vai conseguir utilizar o ar-condicionado então a gente vai mostrar no vídeo de hoje o passo a passo aí vocês estão vendo eu com a chave 13 ali para poder colocar essa correia e a gente vai colocar esse suporte aí no lugar do suporte original é um suporte de ferro, vocês vão ver no passo a passo como monta esse suporte é comprado no mercado livre é um suporte melhor do que o original porque é de ferro o de alumínio ele sempre vai quebrar esse parafuso é um parafuso com cabeça para chave 17mm é um parafuso mais grosso você tem que utilizar esse modelo de polia que ela é um parafuso mais grosso esse parafuso tem um diâmetro de 10mm só dá certo essa polia que é o modelo original para o carro que tem ar-condicionado porque tem outras que é um parafuso 8mm que é para carro que não tem o ar-condicionado então você vai utilizar você vai comprar essa roldana com o parafuso para 10mm e o suporte é esse aí que comprei no mercado livre para adaptar aqui no carro do meu irmão vocês estão vendo aí uma chapa de 8mm para quem quiser fazer o suporte também pode fazer ele tem uma porca que vai ali do lado com esse mesmo parafuso e tem rosca na chapa também é um suporte melhor do que o original recomendo que você compre esse suporte que é melhor do que o original que custa mais de 400 reais e difícil ainda para encontrar esse daí você encontra no mercado livre aí você está vendo a bolinha redonda onde quebrou o suporte e onde está o quadradinho piscando é onde a gente vai adaptar esse suporte que é nos dois parafusos do alternador ali do suporte do alternador e aí você está vendo como é feito o sincronismo da correia sem ligar o ar-condicionado para você adaptar para você não ficar na mão se esse suporte quebrar em algum lugar e você não encontra o suporte original é difícil esse suporte paralelo de ferro adaptado ele custou em torno de 130 reais no mercado livre enquanto o outro sai mais de 400 reais fora a manutenção para poder trocar que é bem maior porque tem que remover a bomba hidráulica ali do combustível e remover também o alternador então dá bem mais trabalho eu utilizei a chave 13 milímetros para poder adaptar essa correia é o que você precisa para poder colocar essa correia como vocês estão vendo aí essa chave 13 milímetros agora eu vou mostrar para vocês como remover a correia que é só colocar lá no esticador e puxar a chave para baixo prender no parafuso lá e puxar que esse esticador ele é uma mola pressionada então agora eu vou remover a correia que estava sem o ar-condicionado para a gente adaptar esse suporte e deixar o carro original como estava a gente vai fazer a ligação de volta do ar-condicionado porque com essa correia que foi sincronizada o ar-condicionado não funciona porém o único problema que você tinha é por não usar o ar-condicionado mas o restante funciona normal porque o alternador que é o mais importante para carregar a bateria então aí vocês estão vendo o suporte essa chapa tem 8 milímetros de diâmetro e eu aconselho que você compre um parafuso maior com 4 centímetros e meio como vou mostrar no vídeo aqui vocês estão vendo o parafuso original é menor como a chapa é grossa ele não vai prender tão bem lá se você apertar você pode até estourar a rosca usa esse parafuso igual estou mostrando aqui no vídeo de 4 centímetros e meio 4 centímetros e meio de rosca ali o total de rosca para você rosquear lá aí você vai rosquear igual a peça original ou você compra um parafuso com 8 milímetros maior do que o original que também vai dar a mesma quantidade de rosca que estava apertado anteriormente o suporte do alternador porque senão não vai apertar direito até vou deixar uma recomendação para o fabricante do suporte aí que fabricou esse suporte que ele poderia vender esse suporte já com os parafusos maior para a pessoa utilizar não ter que comprar o parafuso e ficar sem saber porque na hora de você apertar lá se você apertar esses parafusos igual estava o original você vai espanar a rosca e não vai dar aperto aí você corre o risco do suporte cair agora você comprando esse suporte maior você vai ver que esse suporte maior não você comprando esse parafuso maior você vai ver que o parafuso vai apertar normalmente aí você pode apertar vai ficar seguro mais seguro do que o original porque é um defeito crônico da linha Peugeot de quebrar esse suporte quando ele é novo ele não quebra mas quando ele fica usado rapidinho ele quebra que ele oxida e enfraquece pode ver aí que você vai encontrar vários vídeos no YouTube com esse suporte quebrado a melhor solução seria usar esse suporte aqui melhor do que o original que é uma falha da engenharia quando criou essa peça porque é uma peça muito fina de alumínio como o alumínio é fraco aí vocês estão vendo que eu já fixei o suporte ali no lugar com dois parafusos no lugar do alternador vejam bem aí agora a gente vem com a polia a porca fica para fora tem que ter aquela porca que ela dá a altura certinha para o sincronismo da correia para a correia ficar centralizada por isso que tem uma porca soldada ali além de ajudar a segurar a rosca também foi feito rosca na própria chapa estou usando a chave de 17 milímetros para apertar esse suporte apertar a polia no caso então aí a gente já já estamos montando o suporte vou apertar a polia aqui como vocês estão vendo estou apertando a polia para poder sincronizar a correia de volta novamente vocês estão vendo aí no passo a passo como é feito esse serviço e vocês vão ver mais adiante também o sincronismo da correia como ela fica para você colocar se você tiver dúvida na hora de colocar a correia apertei bem ali porque eu encostei com a catraca agora estou apertando o aperto final com a chave ali vocês estão vendo lá como é que ficou no local vejam lá como é que fica e o local onde ele fica esses dois parafusos do alternador bem simples para fazer essa substituição e aqui a gente tem a correia original que é a 6PK 1570 porque a outra correia ela é 5PK significa que ela tem só 5V no caso ali então ela é mais fina a que você usa para adaptar ela fica um pouquinho mais fina a original ela dá no diâmetro certo da polia mas para quebrar o galho para você não ficar sem andar com o carro principalmente se você está viajando você vai embora de boa você só não vai usar o ar-condicionado o resto vai funcionar normal e pode usar o tempo que quiser aí a gente já estamos sincronizando a correia original como vocês estão vendo ali passando por a polia que acabei de colocar que essa polia chama polia sincronizadora do ar-condicionado porque a outra polia de cima é a polia do esticador que é diferente é a polia que estica a correia então a gente passa dessa forma ali como vocês estão vendo mais adiante vocês vão ver a imagem melhor do sincronismo dessa correia para você não ter dúvida na hora de colocar veja ali que eu estiquei ela aí a gente coloca a chave lá deixa assim na posição ali como vocês estão vendo já sincronizado lá em cima como estava escuro não viu muito não dá para ver muito a imagem mas ali agora eu coloco a chave 13 e puxo o esticador e já vou sincronizar essa correia vocês vão ver o perfeito funcionamento como vai ficar o sincronismo dessa correia então assista o vídeo até o final deixe um gostei no vídeo aí olha lá estiquei a chave e a correia já foi para o lugar estou puxando o esticador lá veja aí puxei encostou ali e você já coloca a correia original de volta aconselho que você compre esse suporte ao invés de comprar o suporte original que vai quebrar novamente qualquer hora você fica na mão você gasta um valor alto e fica na mão novamente porque é um defeito crônico do Peugeot é um erro de engenharia fabricar essa peça tão fraca tão frágil vejam ali já está sincronizada a correia a gente vai ver o funcionamento vai ver tudo direitinho no passo a passo então pode assistir o vídeo até o final que você não vai ter erro na hora de fazer esse serviço você mesmo faz em casa aí estou mostrando o carro está no chão apenas coloquei o macaco para levantar do lado da correia para ficar mais fácil para mim ter o acesso por baixo para colocar a correia ela já está sincronizada lá no local já estiquei e aí a gente vai ver o funcionamento dela estou procurando aqui uma posição melhor para vocês visualizar na câmera para não ter erro então olha aí o sincronismo a chave está lá no esticador é só você puxar essa chave para baixo que o esticador vai aliviar a correia quando você puxa essa chave para baixo veja aí o sincronismo da correia o suporte como ficou a centralização da correia fica certinho foi uma bela sacada aí do cara que resolveu adaptar aí o carro já funcionando sincronizado vocês vão ver por baixo também vou mostrar por baixo o sincronismo como que está essa correia e se você gostou deixa aquele gostei no vídeo se inscreve no canal comenta em breve tem mais vídeo terei mais vídeo para vocês em breve de carro do meu coça também veja aí que está bem sincronizado está funcionando acelerando para ver o funcionamento melhor ali irei mostrar a parte de baixo também para vocês ver o sincronismo da correia para não ter erro na hora de sincronizar essa correia veja o que foi bem detalhado o vídeo o vídeo às vezes demora um pouquinho mas é para detalhar para vocês não ter erro na hora de fazer esse serviço você mesmo fazer em casa porque você mesmo pode fazer essa substituição em casa dessa correia vou mostrar aqui por baixo olha lá o sincronismo perfeito a centralização da polia a correia na polia não tem erro essa polia que está em amarelo aqui eu fiz a substituição vocês estão vendo o suporte preto de metal veja ali o lugar embaixo do parafuso certinho a centralização onde quebrou o suporte que tinha onde está piscando essa bolinha que é a polia que trocamos a original colocamos a polia e o suporte adaptado não tem erro é o melhor suporte você não vai ter problema nunca mais de quebrar porque ele é preso com dois parafusos você compra o parafuso com quatro centímetros e meio igual eu falei para não ficar sem poder apertar muito ou estourar a rosca ali é espanar a rosca na hora que você aperta o parafuso ficou perfeito o carro aí sincronizado cento e trinta reais ali e aí feijou 207 aí 206 206 feijou 206 já se inscreve no canal deixa o gostei se ajudou até o próximo vídeo vamos barulhar não vamos barulhar até o próximo vídeo acho que é o próximo vídeo Obrigado.